Eles são talvez um exemplo muito sério de que utopias existem e dão certo. Eles são assim uma materialização, porque quase tudo que eles fizeram, só por um breve período do estágio eles tiveram um certo dinheiro, mas quase tudo que eles fizeram foi fazendo e fazendo, porque eles acreditavam, porque eles achavam que ele precisava ser feito. Então, o que move um artista de qualquer maneira e que hoje em dia está muito difícil, porque a situação é outra, o mundo é outro, é uma espécie de sinalização para nós que temos o privilégio de sermos contemporâneos deles e podemos acreditar que algumas utopias dão certo.